Deus tem guardado você com muito carinho E pronto está toda hora pra te defender Tem sido fiel companheiro pra você no caminho E em sua palma da mão ele leva você Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo Veio enviado por ele pra te consolar Te consolar E com muita sabedoria enxuga seu pranto E te mostra mais uma vez como sabe te amar E quem ele ama jamais é esquecido Está protegido pelas suas mãos E nessa vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem reserva o seu Por amar você Ele multiplica azeite para sol e lua Se preciso for no mar ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor E quem ele ama jamais é esquecido Está protegido pelas suas mãos E nessa vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Por amar você Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem reserva o seu Por amar você Ele multiplica azeite para sol e lua Se preciso for no mar ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Por amar você Ele manda um anjo forte pra te defender Faz brotar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem reserva o seu Por amar você Ele multiplica azeite para sol e lua Se preciso for no mar ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você hoje um grande vencedor Ele faz de você hoje um grande vencedor O que você tem de ser hoje um grande vencedor Ele faz de você hoje um grande vencedor Ele faz de você hoje um grande vencedor